Eu queria saber o que é pra você. Você citou em muitas entrevistas a Princesa e o Sapo. Ah, sim. Que eu adoro também. A gente fica cantando em casa, né, Sara? Minha filhota. E a gente fica muito cantando isso e tudo mais. Só que o que é pra você? Você deve ter já encontrado muitas fãs ou muitos fãs que são apaixonados, assim como você, ser a princesa da Disney, fazer tudo. E o que é você representar tudo isso? É muito emocionante pra mim. Como é que a pessoa chega pra você e fala... Eu falo que o meu propósito, assim, como artista tem muito a ver com isso, assim, com a minha infância, assim. E com coisas que eu sentia falta na minha infância, assim. De assistir, dessa representatividade que eu sentia falta. De ver uma personagem protagonista que parecia comigo. Uma personagem poderosa, sabe? Que eu queria ser, sabe? E que eu me via, me sentia, me estimulava. E aí, quando veio a Tiana, assim, uma princesa que parecia comigo, assim, sabe? Mudou tanta coisa, assim. Foi uma virada de chave tão grande, assim, pra mim. Meu aniversário foi da Tiana. Ela era a minha princesa favorita. E é isso. Eu me identificava com ela. Me sentia à vista. E, enfim, eu acho que... A Whitney Houston, por exemplo. Eu me sentia à vista. E eu quis ser igual a ela. E por causa dela, eu comecei a trabalhar como artista, sabe? Então, esse papel, assim, da representatividade. Você se identificar e de criar possibilidades. Criar sonhos, assim. Eu senti muito. E isso mudou a minha vida, sabe? Então, acho que isso tem muito a ver com o meu propósito como artista. Porque eu sinto que tem muito a ver com ser o que eu não pude ter, assim. Sabe? O que eu não via. O que eu não tinha muito, assim. Então, enfim, poder dublar uma princesa preta. Poder interpretar personagens que tenham algo a mais do que ser amiga da... Pois é. Do que ser a nerd, sabe? Sabe? Tipo, ser mais do que uma personagem que tá lá só pra completar, né? Sim. Sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais poderosa, assim. Tem um significado muito maior, assim, sabe? Tem um significado muito maior, assim.